Música Para manifestar os teus sinais Eu mando as mãos pra cima, agora eu tô indo O que dizer, o que fazer quando Ele deu a mim Nós de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele deu a mim Nós de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez